Olá, ouvintes! De novo aqui para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Inicialmente, Santa Bárbara. O importante de falarmos, repetirmos trechos de nossa história é para que todos gravem, guardem, principalmente os jovens que têm que fazer trabalhos escolares. Por que o nome Santa Bárbara? Então vamos voltar. A santista Margarida da Graça Martins era uma menina que foi órfã, talvez foi adotada, depois cresceu, casou-se aos 13 anos com um velho comerciante, que para os nossos tempos não é nem tão velho assim, né? Não tinha nem 50 anos. Depois, com o segundo marido, ela vai ter cinco filhos. Nesse, por volta de 1810, ela vai perder os pais e vai depois perder o marido. Ficou viúva, então, pela segunda vez. Já viúva e herdeira, então, do engenho de São Jorge dos Erasmos, que fica na divisa entre Santos e São Vicente, conhecedora das técnicas da fabricação do açúcar, do fabrico de açúcar, nota que seu esposo tinha adquirido num leilão público em São Paulo, umas terras, uma sesmaria, que ficava aqui tão distante, né? Ela vem, então, toma a decisão de tomar posse dessas terras. Então, ela deixa a cidade de Santos, os seus negócios lá estavam em franco desenvolvimento, mas ela vem por volta de umas, como diz o historiador Antônio Bruno de Oliveira, em suas pesquisas, e por volta de umas 100 pessoas, entre elas, os filhos, alguns parentes, escravos e agregados, agregados a alguns escravos livres. E vem, e aqui chegando, é claro que já tínhamos uma certa ocupação. Já temos informação de que tínhamos até alguns engenhos, pequenos engenhos pela região, e diz o mapa de 1832, que ela compra o engenho de Diogo de Toledo, que ficava ali perto do pontilhão da FEPASA, perto da matriz de Indústrias Rome, né? E adquirindo esse engenho, ela começa lá a trabalhar. Mas, ela vai fazer doação para a Igreja Católica de um pedacinho de terra, que é aqui hoje, onde é a Praça Rio Branco e Coronel Luiz Alves. Nesse local, ela fez doação de toda essa faixinha de terra, embora ela estivesse morando lá embaixo. Mas aí, ela doou essa terra para que fosse feita uma capela. Essa capela, ela dedicou à Santa Bárbara. Então, os primeiros contatos com a nova, com a fazenda, talvez lá naquele tempo, na César Maria de Dona Margarida, então, seria a capela de Santa Bárbara. E assim, passou a ser conhecida. Com o tempo, passou a ser conhecida como Santa Bárbara dos Toledos, porque a família Toledo estava sempre por aqui, já era de Porto Feliz, muito rica essa família. Então, o Ribeirão, que nasce aí, Monte Mor, hoje, abastece a represa da Areia Branca, depois vem, abastece a represa de Silos, descendo na represa que seria de Santa Alice, onde é feita a captação das árboles. Claro que temos outros mananciais, que é o São Luís, que é o outro manancial, e mais alguns pequenos córregos. Mas esse, então, sabemos que a homenagem à família Toledo é, hoje, sentida através do Ribeirão dos Toledos. E Dona Margarida, ao doar esse pedacinho de terra, passa a ser conhecida como a fundadora da cidade. Claro que ela não sabia que estava fundando uma cidade. O que acontece é que a pessoa que dá a condição inicial para surgir uma cidade, ela é considerada fundadora. E ao doar aquele pedacinho de terra que ficou desmembrado de sua cesmaria aqui, passou a ser uma célula independente. Como nós falamos, a célula mater. E nessa célula, em torno desta célula, vai, claro, surgindo uma rua, outra rua. Hoje seria Santa Bárbara, Dona Margarida, General Osório, Prudente Moraes, que são os quadriláteros ali. A Floriano Peixoto, que naquela época cortava, que foi rua do comércio, foi rua Capitão Graça Martins. E hoje Floriano Peixoto, ela cortava essa praça. Então, por isso que a praça são dois nomes. Porque antigamente, a rua, que hoje é Floriano Peixoto, cortava. Então, separava a praça Rio Branco, Barão do Rio Branco, e Praça Coronel Ruiz Alves. Esse é um pouquinho da história de por que o nome de nossa cidade é Santa Bárbara. Exatamente pela doação feita por Dona Margarida, a igreja católica, para que naquele terreno fosse construída uma capela. Essa capela, o pessoal da faca fazenda levantou de taipa, de barro. Essa capelinha foi o marco inicial e passou a ser conhecida, então, como a Capela de Santa Bárbara. Lá na Câmara de Piracicaba, porque após 1822, com a emancipação de Piracicaba, a Câmara de Piracicaba, que começa a comandar aqui. E lá, nos primeiros contatos que nós temos, nos livros atos, nos primeiros menções à nossa cidade, nós vamos perceber que eles chamam de... o pessoal da Capela de Santa Bárbara, depois a Vila de Santa Bárbara, e a cidade de Santa Bárbara. Este nome só vai ser agregado com o nome do Oeste, para ser diferente de outras cidades com este nome, de Santa Bárbara. A primeira é a de Minas Gerais, que eu já falei em programas passados, que hoje deve ter mais de 315 anos, 16, talvez 17. e essa cidade permaneceu só Santa Bárbara. E outras tantas, uma ficou do leste, uma do sul, e a nossa passou a ser do oeste. Isso depois de uma discussão que houve, porque o departamento das municipalidades tinha, em 1943, determinado que o nome de nossa cidade fosse Carnatiba. Nós tínhamos aí o padre Nicopéle, que depois virou um senhor Nicopéle, movimentou a comunidade para que não se tirasse o nome da Santa Bárbara. E assim, esse movimento cresceu, foi feito um plebiscito. Era uma pequena Santa Bárbara. Nós tínhamos aqui poucas mil pessoas, talvez 4 mil pessoas morando aqui na cidade, 5 mil, e escolheram até Santa Bárbara Paulista. Mas quando o prefeito Plácio Ribeiro Ferreira vai para o departamento das municipalidades pleitear, que não se trocasse o nome, que, aliás, foi pelo decreto, nós passamos a chamar Carnatiba por alguns meses, entre 1943 e 1944. Mas o departamento aceitou a sugestão de colocar um diferencial, não aceitar uma paulista, porque uma Santa Bárbara tinha ficado do sul, uma do leste e então ficou. Então vocês ficam com Santa Bárbara do Oeste. O prefeito achou que foi vitoriosa a nossa campanha, voltou e a cidade comemorou. Então é isso. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o porquê do nome Santa Bárbara e porquê do Oeste. Espero que todos tenham entendido. Esse é um bom programa para mostrar para os jovens que têm que preparar os trabalhos escolares. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e não percam, então, nenhum dos nossos programas. Até o próximo.